Sao adi krap, kon sabay di mai, ponche, Lucas. Oi gente, como vocês puderam ver, falei em tailandês. Hoje temos mais um Thai Pop e é ela, Diva Rainha Maravilhosa, que também fala português. Eu já fiz duas reações das duas músicas anteriores dela, o debut e a música seguinte. Ela, quem vocês acham que é, Dina de Souza, maravilhosa, que é metade tailandesa, metade portuguesa. Ainda estou aguardando uma música em português, será que é essa? Ai meu Deus. A nova música da Dina se chama The Let, The Let, The Let, a nova música da Dina, da Dina de Souza. E a gente vai ver agora, eu vi que vocês comentaram, a música saiu faz pouco tempo, mas vocês já comentaram aqui. Pra mim, ok? E eu farei essa reação aqui, porque estamos vendo as músicas que eu ainda não reagi, né? As novidades do Thai Pop. Enfim, um, dois, três, ixa. Dina de Souza. O que nos traz agora, Dina de Souza? Mais uma vez. Novidades. Tá me parecendo uma música não dançante, Dina. Dina. Vamos ver. Ela está se afogando, alguém pode ajudá-la? Ai meu Deus. Ai, Dina, você é tão linda. Tava com saudade de assistir. Música suave, né? Em tailandês. Boa. Ai, que lindinho. Eu quero um álbum completo, Dina. Quando? Pra quando? É sério. Lob. Lob. Lob é Delete. Lob é Lob. Vamos ver quem é o boy que faz com ela. Mostra a cara dele? Não mostra, gente. Não quer mostrar a cara. É meu. Não vou... Aí, olha, eu achei a história, né? Muito bonita. E a letra por ser uma balada, né? Uma novidade pra Dina. Ai meu Deus. Dina, maravilhosa. Vem para o Brasil. Dina, maravilhosa. Ah, agora mostrou a cara dele. Não conhecia. Achei que era algum ator que eu já conhecia, mas não. A letra é muito linda, gente. Ela quer deletar ele. Não o delete, Dina. Vou rabiscar tudo. Não quero, não. Ajuda ela. Dina, fica com ele. Não, Dina. Será que eu entendi bem? Ou eu tô chorando por idiota? Ai, eu vi a... A legenda em inglês, mas eu tenho que traduzir pro português pra ver se eu entendi realmente. Se for que eu entendi, muito linda essa música. Amei. Muito obrigado, Dina, por isso. Ai. Oh my God. Não é já a hora de ir pra Tailândia, gente. Espero que isso aconteça. Muito breve. Ai, muito boa. Adorei, Dina. De parabéns. Eu sei que talvez você possa ver esse vídeo, então. Manda um beijo pra você, ok? Porque você viu o outro, eu apareci lá no vídeo. Eu morri, simplesmente. E muito obrigado por essa nova música linda que você fez para nós e os seus fãs, ok? Gente, muito obrigado pra você que viu esse vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, porque vamos ter muitas novidades. Não é só reaction, ok? Dina, maravilhosa. Um beijo pra Dina e pro pessoal da Tailândia que me segue aqui no canal. Comenta sempre, ok? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!